Música Nesse momento, o Senhor colocou em meu coração para declarar o Salmo 91 Com suas mãos, receba a palavra do Senhor Que abrita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor, meu refúgio e meu maldade Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa Cobrir-te há com as suas penas e sob suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola o meio-dia Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos índios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua terra Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares na alguma terra Fizarás o leão e a áspide Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com amor Eu o levarei O luei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Saciá-lo-ei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Praga Amém Le suppose A minha salvação